Olá, composteiros e composteiras, esse é Mino Composteiro, eu sou a Vera Lema e nós estamos no canal Ateliê das Minhocas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a coro hoje trabalhando cedinho, peneirando humus e deixa eu mostrar pra vocês a peneira que eu trabalho. Inclusive lá no grupo de criadores de minhoca perguntaram, Vera, qual é a peneira que você usa? Eu uso peneira de feijão. Por que, gente? Eu gosto da granulometria dessa peneira. Olha só como é que sai a granulometria desse humus. Sai um humus mais granulado, né? Eu não gosto de humus muito fino, por quê? Inclusive a gente comentou sobre isso. Ele muito fininho, ele é bom pra cementeira. Esse humus mais granulado, ele não compacta tanto, né? Então por isso que eu gosto dessa granulometria. E eu quero falar pra vocês o seguinte, hoje em dia eu não tô enfocando muito na produção de humus. Por quê? Como eu não tenho tanto alimento, eu tô enfocando hoje em dia, deixa eu mostrar aqui pra vocês na minha composteira. Olha, vocês se lembram que aqui tinha 400 minhocas, né? Como eu estou enfocando em minhoca, eu vou aumentar a densidade. Agora aqui, gente, eu tenho 1 litro de minhoca. Eu coloquei aqui, em vez de 400, eu coloquei 1.200 minhocas. Por quê? Eu quero enfocar na reprodução das minhocas, né? Então por isso é que eu tô enfocando na reprodução das minhocas, porque eu não tenho tanto alimento, né? Eu não quero tanto produção de humus. Quero humus? Quero, mas não tanto como antigamente. E olha só o que acontece. O que sai da peneira, vira isso aqui, ó. Antes eu voltava pro processo de comida das minhocas. Hoje em dia não. O que eu faço com isso aqui? Hoje em dia eu faço substrato. Deixa eu mostrar aqui. Você lembra daquele conteúdo ruminal com terra? Eu trago ele pra cá, misturo com esse conteúdo ruminal com terra, e aí eu vendo como substrato. Deixa eu mostrar minhas plantinhas pra vocês, como é que estão aqui hoje, usando esse substrato que eu faço. Gente, olha só pra vocês terem uma ideia. Excelente. Eu não sei se você dá pra ver. Olha aqui, ó. O substrato aqui é muito sol. Deixa eu levar pra cá, ó. Esse aqui é o substrato que eu uso nas minhas plantas, que sai do peneiramento. Olha só. Olha a qualidade desse substrato. E minhas plantas como estão, ó. Isso aqui é um... Como é que fala o nome dessa planta aqui? Que eu uso, inclusive, chá. É bom pra problema de gases, que tem muito gases. Hortelã, pimenta. Isso. Aqui é meu hortelã, pimenta. Depois que eu usei esse substrato. Olha só. Aqui é meu capim santo, gente. Olha aqui, ó. Como é que tá lindo. Então, é isso. Eu uso todo o meu humus e meu substrato nas minhas plantinhas, certo? E eles ficam assim, ó. Uma beleza. Então, é isso, gente. Eu tô passando pra mostrar pra vocês. Como é que é... Como funciona aqui agora. Depois que eu peneiro meu humus, né? Ele se torna um substrato. E eu vendo pra plantas, pras pessoas, ok? Então, é isso. Entre no canal, se inscreva, dê um like, fortaleça a coroa e o menino! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite.